A festa foi grande na escola Cora Coralina. Desde pequenos, os alunos já estão aprendendo o significado das datas. E nesta terça-feira foi o dia de falar sobre o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. A dinâmica aconteceu com o desfile dos professores, diretores e coordenadores do Colégio Municipal. Nossas meninas, nossas crianças, todas elas, foi passado qual é o objetivo, qual é o objetivo de ser mulher? Com tantas agressões, com tantos acontecimentos ruins com relação à mulher, foi passado também isso. Claro que de cada faixa etária foi respeitado o que íamos falar em sala de aula. Então, assim, para descontrair e para ver que tudo você pode fazer de a melhor maneira. Aí eles falaram que mulher representa um jardim, um coração, representa flor. E aí, para encerrar o nosso evento, nós fizemos o nosso desfile e os nossos meninos foram à plateia, né? Porque a gente precisa de plateia. E as nossas meninas, professoras, alunas, elas se vestiram de mulher, se maquiaram e mostraram o que é a mulher. Qual é a função da mulher, qual é a importância da mulher na nossa escola e também na nossa comunidade, também no nosso estado e no nosso país. Eu acredito que eles amaram, as mães também amaram. As mães, assim, nós não abrimos esse evento para a comunidade porque o nosso espaço ainda é pequeno. Por isso, nós fizemos de manhã e agora à tarde também, em dois turnos. Porque as mães ficaram falando, ai, deixa eu participar. Mas esse momento foi só com o nosso quadro de alunas. E pretendemos o ano que vem a gente fazer uma coisa para a comunidade. As crianças amaram e a gente já está tendo aí os flashes das mães, assim, que adoraram. Porque é maquiagem, vestido, salto. Não é só um desfile. Atrás disso tem uma fala da professora, tem a exposição da menina que ela conversa. E o que é ser mulher? Foi uma expectativa muito boa. Elas amaram, né? São coisas diferentes do nosso dia a dia. E é uma programação muito especial, né? Porque falar de mulher é algo diferente. Então, hoje foi algo especial e não só para as mulheres adultas, mas para as crianças também.